Gente, começando mais uma missão, vamos confrontar a Pagão. Vamos lá? Eu não conquistei essa fortaleza aqui, porque eu pensei que era a fortaleza final do jogo. Aí quando você vai ver a fortaleza real é essa. Eu vacilei em 10 minutos e essa conquista. Vamos lá para o quê? Palácio real. Palácio real. Peço desculpas pela bagunça, mas enviei os empregados para casa. Se bobear, você atirou neles no caminho pra cá. Bom, antes de começarmos... Com quem estou falando? O filho que voltou pra espalhar as cinzas da mãe? Ou o Lou que matou todo mundo até chegar no topo da minha montanha? Se eu estivesse falando com o primeiro cara, então eu diria pra sentar? Sermos civilizados e saborear a comida? Mas... Já tentamos isso, não é? No nosso primeiro encontro, você sentou bem aqui. Paul estava aplicando a voltagem nos mamilos do seu acompanhante, Rudy. Eu estava bem assim. E quais foram minhas exatas palavras? Ah. Fique aqui. Coma o rangum de caranguejo. Não se mexa. Eu volto logo. Bom... Se você tivesse ouvido, esperado por mim, então... Voltaríamos juntos aqui imediatamente. Espalharíamos... As cinzas da sua mãe. Então você deve ser... O segundo cara... Que não escutou... E ao contrário, decidiu se juntar aos outros macacos. E começar a jogar merda por aí. Mas olha só. Vamos começar do zero. Você tem duas escolhas. A primeira é atirar em mim, o que não tem graça. Ou... Você pode se sentar. Saborear a comida. E você e eu iremos espalhar as cinzas da sua mãe. Juntos. Até a próxima, baby. Até a próxima, baby. Até a próxima, baby. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste. Até o próximo vídeo de Far Cry 4. Se você não estiver assistindo Far Cry 4. Ou até o próximo jogo, se você estiver dando uma olhada no meu canal. Conquista desbloqueado. O rei está morto. Adiós, gente. Obrigado por assistir. Gente, final alternativo. Para você conseguir ele, você tem que passar 10 minutos. E esperar o pagaminho voltar. Isso no começo do jogo. Minhas sinceras desculpas. Vimos terroristas na área e... Sabe como é? É Rangum de caranguejo, não é? É. Fabuloso. Bem, anda. Vamos. Tchau. 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 Está ótimo! Está se sentindo melhor? Já extravasou um pouco? Maravilha! Quem sabe agora a gente finalmente não consegue dar uns tiros. Gente, mais uma vez obrigado por assistir, espero que você comente, que você goste. Até o próximo vídeo de Far Cry 4, se você ainda estiver assistindo Far Cry 4. Ou até o próximo jogo, se você estiver dando uma olhada no meu canal. Até lá gente!